Mais uma canção pra falar de amor Da Batista Aqui o seu coração bate mais forte Você vai chorar E se tocar que me perdeu Se eu enlouquecer Não sei o que os meus pais vão dizer Nunca me amou E nem como contar de mim Chorei no chão Até saber que você não me merecia E enganou demais As mulheres não dá mais Pra viver pensando em você Desse jeito eu vou enlouquecer Você aceita que é normal trair Não dá mais De coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Você aceita que é normal trair Não dá mais Você vai chorar E se tocar que me perdeu Se eu enlouquecer Não sei o que os meus pais vão dizer Nunca me amou E nem como contar de mim Chorei no chão Até saber que você não me merecia Ninguém enganou demais Ninguém enganou demais Não dá mais Pra viver pensando em você Desse jeito eu vou enlouquecer Você aceita que é normal trair Não dá mais De coração fechado estou De coração fechado estou Não entendo mais o que é o amor Você aceita que é normal trair Não dá mais Eu vi as mulheres cantando pra ficar bonito Desse jeito eu vou enlouquecer Você aceita que é normal trair Não dá mais Você aceita que é normal trair Você aceita que é normal trair Você aceita que é normal trair